Ela adora o grave, o pandeira tabaco O som do cavacanhão vai até o chão A loira morena, toda envolvente Rebola gostoso, ganhou o coração Quando eu solto o grave, a bunda descontrola Ela sobe, ela empina, ela quica e rebola O som do MC Blade, ela perde a noção Já ganhou meu coração Ela não para, ela se solta, ela tá mexendo Ela não para, ela se solta, ela tá mexendo Ela não para, ela se solta, ela tá mexendo Bumbum, bum, 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 bum DJ Rubio tá aí DJ Rubio tá aí